Chegando caça sobrenatural na sua casa, seja bem-vindo a um canal de investigação paranormal. Pessoal, hoje temos aí uma estação abandonada, muito antiga. Eu já gravei uma vez nessa estação e passamos o maior medo, porque aqui tem fantasmas. E conta a história desse local, é bem intrigante e bem interessante. O José está na câmera? Vamos aí, pessoal. Sandro Silva com vocês para mais um vídeo. Bora deixar o like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho. Para receber as notificações, sempre é bom estar com vocês aí no canal todos os dias, trazendo investigação. Você tem hora marcada aqui comigo todos os dias aqui no caça sobrenatural, a partir das 7 horas da noite. Às vezes o vídeo sai 8, às vezes sai 6 horas da tarde. Mas sempre tem vídeo aqui à noite e vale a pena você entrar no canal e conferir. Porque a galera às vezes fica esperando notificação, mas o YouTube não está notificando. Então vale a pena você entrar no canal todos os dias e conferir os vídeos, porque todos os dias tem vídeo, investigação inédita aqui no caça sobrenatural. Hoje gravando para vocês a estação, uma estação de trem abandonada, muito antiga. E aqui conta a história de um rapaz que acabou falecendo nesse local. E também conta a história de uma criança que aparece perto dos trilhos, pessoal. Não sei se foi um acidente ou o que foi, porque essa estação é quase centenária. É uma estação com 70 anos de idade, mais ou menos isso, 70, 80 anos. E é muito assombrada, pessoal. Vamos lá, José. Vamos lá. Bora, gente. Ela não dá BR, José. Fica tranquilo. Achou? Vai ter barulho de caminhões aí, pessoal. Porque a BR é bem ao lado, né? Não temos muito o que fazer. Vai ter sons aí externos bem... Que incomodam um pouco, né, José? É, incomodam bastante. Aí, aquela lanterninha agora eu já fico mais tranquilo. Senão não tem como olhar para frente. Aqui havia a rampa de acesso, né, José? Mostrando aqui para o pessoal. Aqui o pessoal vinha com carga, né, para descarregar, para o trem puxar. Está conseguindo pegar bem a estação, José? Cara, se você perceber, as madeiras são todas originais, né? São. Cara, imagina o quanto é antigo isso. A gente está falando de uma estação aí com pelo menos 80 anos de idade. Já é um senhor, né, estação. Só cuidar com os desenhos na parede, tá? Vamos conferir. Antes você não tem gente aqui, né? De mau plano, né? Cresceu até uma árvorezinha aqui, ó, José. Tá vendo? Tá vendo? Nossa, aqui, já cresceu uma floresta aí dentro, ó. Ó, aqui tem acesso lá dentro. E aqui segue... Plataforma, né, ó. A outra coisa que a gente tem que se cuidar é que o trem ainda passa aqui, José, ó. Tem que tomar cuidado, cara. A gente dá de cara com o trem aqui e, se eu não me engano, não está muito longe do horário dele passar, não. Então, a qualquer momento ele vai passar aqui. Ó, gente, e segue aqui o trilho, né? Vai até... Lá na frente, ó. Ó, aqui tem outra rampa de acesso. E segue. Vamos tentar fazer já um contato desde aqui, já, José. Tá muito fraco? Muito forte? Tá bom? Tá bom. Nossa, é trilho dos dois lados ainda. Esse é o busco daqui. É, só passa a trem desse lado aqui. O outro tá desativado. Mas nesse ainda passa. Eu vou passar um K2 agora, pessoal, pra gente tentar identificar se há presença nesse local. Se o espírito dessas pessoas que aparecem aqui, ainda estão aqui, conectados a esse local. O K2, né? Um aparelho que vai identificar a presença deles. Através da energia desses espíritos acionam o aparelho. Vamos fazer agora o Spirit Box em busca do primeiro contato, né, José? A gente vai usando outros aparelho, né, José? A gente vai usando outros aparelhos a seguir aqui. Eu vou passar o K2 aqui pra gente tentar identificar se a presença tá por aqui ou tá mais perto da estação. Eu gostaria de conversar com as almas desse local que ainda seguem por aqui. Existia um trabalhador que trabalhou aqui nessa estação. Você fazia parte da equipe e acabou perdendo sua vida nos trilhos. E também há uma criança que aparece aqui no local. Eu gostaria de saber se vocês ainda estão por aqui. Podem vir fazer um contato comigo. Serão bem-vindos. Explodiu o K2, ó. Agradeço pelo contato. Ficou travado, né? Aqui já diminuiu. Aqui tá diminuindo. Já oscila um pouco. Com certeza estão perto, né, José? É que, digamos assim, eles são espíritos e são curiosos. Eles estão vendo pessoas a essa hora da noite que de costume não vêm. Com certeza eles já ficam curiosos pra chegar próximo. Ou até mesmo pedir ajuda, né, José? E é interessante essa comunicação com esses espíritos. Porque realmente eles estão precisando de ajuda. E o caço sobrenatural, além da investigação... Nossa, cara. Vira a câmera ali. Pra baixo. Cara. Eu juro pra você que tinha alguém parado aqui. Tinha alguém aqui embaixo parado, cara. Observando nós. Por isso que o K2 tava disparando, cara. Tinha. Tinha alguma coisa aqui, José, ó. Tava em pé parado. Sério? Tava atrás de você aqui, ó. Ó. Vocês observaram que tem um degrau, ó. Olha aí, ó. Funcionou o K2. Tava nessa parte de baixo. Se eu descer aqui, ó. Dá um metro e meio, mais ou menos. Tava dessa altura aqui. Era uma pessoa, tipo, adulta. Digamos, assim, o nosso tamanho, mais ou menos. Tá arrepiando aqui. Foi bem início da aparição. Eu vi como se fosse um vulto. Eu não consegui... Identificar, sabe? Olha aí, ó. O cadastro está acionando. Tivemos um contato aqui, José, ó. Bem forte. Escutou? Bateu nos trilhos. Você ouviu, né? Agora o caminhão vai fazer barulho, vai estragar o som. Nós escutamos alto batendo no trilho. Cara, vamos se aproximar da estação? Aqui eu já vi que tem alguma coisa, mas... Eles vão acompanhar nós. Não precisa ficar aqui. Se tiver os espíritos que estão precisando de ajuda vieram até nós agora, nesse momento. Quiser acompanhar? A equipe pode acompanhar. Olha aí, os dois estão andando juntos. Ali ficar com a visão noturna, cara, não tem coragem, não. Eu acho que até por causa de cobra, esse mato está muito alto. O que você acha, voltar para a câmera normal, né? É melhor. Mas ali foi nítido a aparição. Cara, se materializou um vulto parado ali embaixo. Atrás de você. Estão por aqui, cara? O que foi isso? Sim. Vamos voltar logo para a câmera normal, Colette. Legal. Pessoal, passando agora o espectro, para a gente ver se flagra alguma forma de espectro filmou, cara. Sim, galera. Nossa. E olha o tipo que está ali, olha. Acho que nem a gente vê assim. Está tipo voando? Está voando, cara. Está no ar mesmo, olha. Está no ar. Olha. Olha, pegou o outro aqui. Olha o cara. Cara. Nossa. Já de cara, olha. Baixinho. E você viu que ele muda de direção? Mudou. Impressionante. Por que você está vagando aqui pela estação? Você não aceitou a... Olha, viu? E a auto é grande, cara? Olha, é tipo um pequeno também. Aham. Olha, um pequeno e... Faz um grande. Não aceitou a sua morte? Ele está vagando, voando, né? Flutuando. Tá. Mas tipo, eu fico mudando de direção. Você viu que ele continua lá? Por mais que eu... Mude aqui a câmera. E ele está no ar. Ele não está em pé, né? Ele está no ar. Acho que ele está flutuando. São um ou dois, né? Ou três. Três. Essa é mais um. Você viu que parece que o outro não tem cabeça? Não tem. Caraca, mano. Nossa. E o outro ali é gigante o tamanho dela. Aí, está no ar. Outro. Não tenho nem o que falar da estação. A estação. Ó, aqui já não flagra mais nada. O pessoal não dizer que ele flagra espectro por causa do mato, ó. Está vendo que ali tem um monte de mato que, ó. Não está pegando nada, gente. Isso do mundo. O pessoal diz, ah, mas ele pode puxar por causa do formato do mato, ó. Estou aqui, ó. Está cheio de mato ali, ó. Não pegou nada. Nem aqui na frente, nem fez nada. É. Daí eu volto para cá. Agora ele não está pegando. Pegou. Ó, embaixo ali. Aquele grandão que estava voando. Não está aparecendo. Sumiu, cara. Nossa, José. Ó, apareceu outro embaixo. Ó, ele desceu agora, cara. Nossa. O maior. Caramba. Temo lá. Pegou bastante espectro, cara. Acho que já é o bastante, né, José? Olha, aquele grande que estava voando sumiu, cara. Sensacional o espectro. Ó, vamos voltar, cara. Vamos voltar para a câmera normal. Já mostrou que tem espectro aqui. Senão eu não consigo enxergar aqui. Tem que tomar um cuidado com cobra. Porque você viu que aqui está meio seco, né? E elas se escondem, né? Cara, sinto muito, mas aqui não vai passar, não. Olha ali, ó. E tem muito pedaço de pau podre, cara. Tenta filmar aí só para mostrar. Eu acho que seria burrice a gente ir para lá. Não, olha lá para frente como que vai. Tem um buraco. E mato fechado ali, ó, José. Mas é muito cabuloso o lugar aqui, né? Filma aí as paredes para cima. Bem cabuloso, né, José? Bem cabuloso. Vamos, eu acho que a gente tem que entrar por lá, cara. Então, mais correto. Entrar por lá. Se a gente conseguir. Um pedaço de pau. Um pedaço de pau. Um pedaço antigo. Um pedaço. Olha, aqui também não tem como acessar, olha. Está muito ruim. Mas os espectro voando, né, cara? Sensacional, né, José? Sensacional. De repente fazer um espírito de bocas lá dentro. É. É. Que vai ter que andar pelos lados, talvez. Por quê? Não, eu não sei. Será que tem? José. Pois é, mas daí é perigoso. E é que tem mais. Tem madeira. O problema é madeira podre, cara. Tem que... E o bicho se esconde por causa do frio. Tá muito sujo aqui, José. Falar a verdade, eu tô com medo de pisar numa cobra. Você não acha? Também acho. Não vai falar, mas mesmo de coturno. Se a cobra me dá um bota aqui, ó. Pegar aqui em cima na perna, já era. Eu tô de sapato aqui, ó. É. Olha lá, ó. Não tem como. Eu acho que a gente vai ter que... Ah, e pra lá tem mais, né? Fez faltas caneleiras, né, José? Tá. Ó, aqui tá mais limpo, José? Aqui dá pra mais pular? Aqui tá mais limpo. Aqui dá boa. Quer segurar a maleta? Ó, deixa eu... É, segura aqui que eu vou segurar aqui. Até tem até uma escadinha já, andaram entrando aqui. Porra, é alto aqui, cara. É alto mesmo, cara. Tem que descer com o jeito aqui. Caramba. É alto aqui, cara. Não ia falar besteira. Dá quase dois metros da altura. Dá dois metros. Eu tenho quase... Eu tenho um 85. Ó, tá mais alto que eu aqui, ó. Dá dois metros. Ó, tá mais alto que eu acho. É aventura, né, cara? Opa! Quase que caiu. Opa! Só cuidado com essa figura aqui, cara. Tem bastante... Tem bastante... Coisas indecentes aqui, tem que cuidar ainda onde pisa aqui, não corre o risco de ter cobra. Tá mais limpo. Não, esse lugar aqui é tenso cara, cabuloso. Será que vale a pena se tinha espírito voando lá, eu passar o espectro aqui, não capta alguma coisa? Eu acho que capta. Seria legal passar de novo. Não é? Aquele lugar, cuidado com as figuras aí cara, principalmente aqui ó. Tá. Nossa, adoro que a gente ia conseguir passar ali, olha o mato cara. Não passa? Jamais. Vamos começar a comunicação com o espírito nesse local. Você tem algum espírito aqui? Do rapaz que trabalhava nesse local, nessa estação, ou da criança que aparece aqui? Se comunique nessa noite, fazendo favor. Olá. Olá. Nossa. Boa noite. Olá. Com quem eu falo aqui? Com quem eu falo? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Deixa eu botar para dentro, velho. Nossa. Jeremias. Ó, Jeremias. Falou. Nossa. Acabou de falar Jeremias. Ô, Jeremias. Ô, Jeremias. Ô, Jeremias. Ô, Jeremias. Quem é você? Eu vou sair aqui. Trabalhei aqui Você trabalhou há muitos anos aqui nesse local, Jeremias Conta um pouco pra nós O trem O trem Falou, o trem Isso, aqui é a estação, o trem Você trabalhou no trem Dentro da máquina Ou aqui na estação Os trilhos Os trilhos Os trilhos Foi bem nítido Foi O pessoal está acompanhando também a segunda câmera Que está ali na parede, né, José Ajuda a captar alguma coisa em volta Que a gente não veja Jeremias, você falou Do trem É você que faleceu nos trilhos Perdi a vida Perdi a vida Perdi a vida Foi ele que faleceu aqui Foi ele que faleceu aqui Você perdeu a sua vida nos trilhos Eu sei da tua história, Jeremias Mas você perdeu a sua vida Foi algo O que que aconteceu? O cara do nada O cara do nada não tem vento O cara do nada não tem vento Essas folhas estão mexendo sozinha Tá vendo isso? Como é que está mexendo? Como é que está mexendo? Pois é, está mexendo as folhas aqui Estou morto Estou morto, ele falou É, você já tem consciência disso E já faz muitos anos Que isso aconteceu Jeremias Você não precisa De uma oração Rezar Para poder Buscar um local melhor A gente pode deixar A oração aqui para você Preciso ajuda Preciso ajuda A gente sabe que você precisa de ajuda Eu queria perguntar para você Se a criança está junto contigo Aqui na estação Menina A menina É uma menina Então Que está aqui Na estação Que as pessoas falam Que virem uma criança Sim Confirmou E por que que ela está aqui? O que aconteceu com ela? Ela está vagando aqui pela estação Ela sofreu um acidente Aqui? Não Se ela não sofreu um acidente Por qual motivo Que ela está vagando pela estação? Por que que ela está presente aqui? Perdida 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 Ela é um espírito Que está perdido Ela estava passando por aqui E acabou ficando É isso? Confirmou Confirmou Eu posso deixar uma oração Para vocês dois Tá? A tua história Eu já conhecia E o da menina Eu não conheço Só sei que muita gente Já viu Essa menina Olha o vento está lá fora Nossa Do nada É estranho É estranho Olha Cara Começa as ventanias Bem na hora Que a gente está conversando Com os espíritos É muito cabuloso isso Cara Bem cabuloso A menina Eu não conheço A tua história Eu já sabia Dessa estação Sinto muito Pelo que aconteceu Queria estar vivo Nossa Queria estar vivo É chocante Eu ouvi Essas palavras Do espírito Numa comunicação Com o Spirit Box Dói Em nós Que estamos gravando Porque a gente vê O sofrimento deles É muito grande Eu sei Jeremias Mas Você deve seguir Seu caminho Aqui não é mais O lugar para você estar Tá bom? Cara O trem está vindo Escutei Escutou? Escutei Esperamos que você Possa Seguir o seu caminho Em paz Coincidência O trem está passando Né cara Coincidência O Jeremias O trem está passando Por aqui Foi esse mesmo O trem Que tirou a sua vida Confirmou José Obrigado A gente vai fazer Oração para você Tá bom? José Vamos lá Olhar o trem Ele já está passando Perto Quer subir primeiro? Agora fiquei curioso Para filmar esse trem Você está com outra bateria Cara Impressionante A comunicação Ele está perto? Para depois Mas está perto Vou tentar subir aqui O carro não está perto do trilho Certeza? Dez me livre Nossa Que legal Olha cara Que legal Dez você Olha cara Agora Empressionante O carro não está Em Abertura 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 Cara, que da hora, velho Abertura 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 Provavelmente foi esse trem, pessoal Que acabou tirando a vida do Jeremias Nessa estação Spirit Box confirmando Filma lá Olha Olha O que é aquilo? Meu Deus do céu 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 Olha Você viu aquilo? Tinha uma criança Tinha uma criança lá, velho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tinha uma criança lá, velho Tinha uma criança lá, velho Meu Deus do céu Olha, olha O que é aquilo? Meu Deus do céu 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 Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Meu Deus, cara. Cara, é a menina que morreu no trem, cara. É ela, Josiel. Cara. Cara do céu. Cara, ela sumiu. Velho, foi ela que faleceu aqui, Josiel. Cara. Eu não quero ver a criança, cara. Meu Deus do céu, cara. Ela apareceu. Eu não quero ver. Não, 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 não.